E aí galera do T-Motoros, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, fizemos o serviço lá, conseguimos uma parceria bacana com o Luciano lá da Dynamic, conseguimos fazer um negócio bem bacana. As molas que estavam estão à venda, conseguimos deixar uma altura parecidíssima com a que estava. E cara, vocês não tem noção o quanto melhorou o carro. Muito melhor, já não fica dando aquele solavanca, aquela sensação de frente pingando. Pode ver que a gente está andando aqui, olha lá, as ondulaçõezinhas, olha pra essa. As ondulaçõezinhas e o carro não, olha lá, tá vendo? Nossa, ficou muito show galera. Já levamos o carro a alinhar também, a traseira não desalinhou, mas a frente chegou a dar uma desalinhadinha. E é isso galera, melhorou demais, demais. Você vê como que são as coisas, né cara? A gente pegou uma mola de marca muito boa, até o Luciano falou isso, falou, meu, a marca que você pegou é muito boa, ela é legal, mas ele estava me explicando que pra ela ficar confortável, vamos dizer assim, ela tem os elos mais encostados um no outro, né? E ela é mais molona, pra deixar o carro mais confortável. E como a altura é baixa e o carro é pesado, ela acaba batendo um elo no outro, né? Quando você passa em solavanco, é um pouco mais forte. Então não era o amortecedor que dava final de curso, enfim, não zoou o carro, não estava zoando, não ia zoar, enfim. É só o comportamento que ela foi feita pra ser mesmo. Porém, lá fora, né cara, é uma mola mais indicada aí pra Alemanha mesmo, né? Se você parar pra pensar aí, né? Os carros lá fora. Enfim, trocamos, cara, muito show, gostei, 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 gostei. Eu estava preocupado em mudar a altura, ficar muito mais alto, né? Pelo contrário, cara, ele falou, o legal daqui da dinâmica é o seguinte, ele falou pra mim, ó, você quer um pouco mais alta a traseira? A gente faz a traseira mais alta, você só me avisa antes, né? Aí, ó, o pessoalzinho é, casa lotada, trabalha bem, casa lotada, né velho? Vamos lá. Então, se você quer um pouquinho mais alta, ele falou pra mim, anda lá. Se você quiser um pouquinho mais alta, você me fala, né? Eu mando fazer uma mola um pouquinho mais alta e já era. Tá? Então, isso é legal também, tá? Eu falei pra eles se eles tinham pronta entrega a mola, eles tinham, a gente já fez. Ficou muito legal, galera, muito legal mesmo. Passa tão, continua baixo com muito conforto, muito conforto. Isso aí, era o que mais ou menos a gente queria mesmo, porque, cara, ninguém merece, né? Eu sei que é plástico, é lindo, não sei o que e tal, mas tem que ser usual, né, cara? Tem que ser um negócio usual. O carro não pode ser só pra destilar, né? Eu tenho que usar, porque o que acontece muitas vezes... Olha o S3, gente. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes, você vai viajar e você não sabe o que você vai encontrar, né? Pelo caminho. Isso é um problema, porque se você usa o carro e pega um lugar que não é legal de você andar, você estraga o carro. Em dois tempos você estraga o carro. Então, cara, olha que show, mano. Que show. Imagina. Eu não consegui andar assim, não, ó. Tô andando como se fosse normal. Você percebe que você tá num carro mais baixo. Tá vendo, ó? E não tá atrapalhando e nem dando aquele medo, né? Que eu tava diariamente aí andando com o carro e dando medo. Puta, vai pegar a frente, vai pegar a frente. Toda hora eu passo a ver como... Aí, pegou a frente. Você dá até aquela prendida na respiração, levanta do banco, enfim. E agora não tem isso. Agora o carro tá original pra andar, velho. Então, uma hora dos caras lá tá aprovada, velho. É bem legal mesmo. É, vamos ver a questão da altura. É, eu vou chegar em casa lá, porque geralmente o carro, depois que você anda um pouco, ele muda a altura, né? E o que que é legal dele? Ó, vai lá. Não te cobra um monte de obra, não te cobra nada. Pode vir aí, se você não gostar, vem e me traz, eu resolvo pra você. Porra, isso é muito legal, né, cara? Isso, né, é pra mim. É pra qualquer cliente, tá? Esse meu outro amigo aí, o André, ele tem uma perua, como eu falei no outro vídeo, né? Ele não gostou da altura. E eles mudaram a mola traseira. Então, cara, meu, sensacional, sensacional, show de bola. De bola, é isso aí. Estamos aqui em Campinas, né? Eu vou ter que ir, eu tô procurando um papel, não tô achando. Aí eu vou ter que ir lá no meu trampo, ver se o papel tá lá. Pra gente conseguir dar andamento em outra coisa. É difícil, cara, a gente... Enfim, eu acho que eu deixei... Em casa eu já procurei e não achei. Deve pra lá mesmo. Tá lá mesmo. Vai lá e... Enfim. Isso aí, galera. Fiz o alinhamento na GP. Suspensões aqui de Campinas também, perto da Fiat Tempo. Perto da Fiat Tempo. Fiat Forte, desculpa. Perto da Fiat Forte. E eu não sei o nome da rua lá, vixi. Eu sou ruim pra nome de rua, pra localização. Eu sou ruim, cara. Mas, porra, puta trampo legal. De novo, quem me segue no Instagram aí, viu a postagem que a gente fez lá. Que legal, cara. O jeito que eles inventaram o negócio lá. E o como ele... Cuidadoso pra fazer o negócio, sabe? Isso é importante. Pra mim, cara, isso é uma das coisas mais importantes. O cara tem que tratar seu carro como ele trataria o dele. Isso pra mim é primordial. Então, a hora que eu chego nos lugares que o cara trata o carro assim, o cara trata bem o carro, né? Eu já me sinto em casa, me sinto à vontade, tá ligado? Muito legal. E, cara, realmente ficou muito show o comportamento do carro. Muito show. Tá vendo? Ele tem o comportamento de um carro rebaixado, né? Um carro tiozão. Mas, cara, tá vendo? Não fica... Naqueles... Aqueles trancos. Ah, show de bola, velho. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Isso aí. Gostei. Imagina, eu tava andando... Eu ando devagar, sou tiozão, né? Eu ando mais devagar mesmo pra economizar combustível, pra não estragar o carro. Eu sou bem chato pra isso também. Mas eu tava andando muito devagar, cara. Não tava dando pra dar uma desenvolvidinha na velocidade, porque o carro tava bem seco mesmo, sabe? E agora não, cara. Agora tá... Vixe, vai. Tá de boa. Bom, é isso aí, galera. Outro assunto é... A gente vendeu o Fiestinha. Fiestinha Power Shift que eu tinha. Vendemos até que bem, né? Até que bem. Espero que o rapaz seja muito feliz, muito feliz com o carro, né? A gente espera. O carro tava muito bom. Vendemos porque tava na hora mesmo, né? Enjoou. A gente tava há quatro anos com o carro já. Então, cara, precisava vender. E agora a gente tá pegando outro carro. Pegamos um belo de um carro. Um achado, galera. Um achado, achado, achado. Eu gostei. Na hora que eu vi o carro, preço bom. Preço muito bom. Mas na hora que eu vi o carro, eu apaixonei, velho. Ah, é esse, é esse. Não era nem esse carro que nós távamos vendo, né? A gente tava vendo outro carro. Um polinho, enfim. E achamos esse Golfão. Golfão alemão. Dos últimos, 2015. 1.4 TSI. O pacote elegância. Teto, solar, aro 17. Enfim, N coisas. Auto-road, freio de mão eletrônico. 30 mil quilômetros. E outra coisa que é animal, animal. Eu tenho certeza que os meus seguidores aí vão gostar. É um manual, galera. Manual. Manual. Tá? Cara, a hora que eu vi esse carro, 30 mil quilômetros. Todas as revisões feitas na concessionária. Todas. Todas as revisões. E naquela época se fazia de seis em seis meses. E o cara fez de seis em seis meses, cara. Com dois mil quilômetros de óleo usado só. Cara, vou falar pra você, meu. É um achado. Graças a Deus. A gente tava preocupado em, por preço, um preço bom. Achar um carro bom. Mas Deus é justo, cara. Deus é justo. Deus fez as coisas certinhas. As coisas certinhas. E aí a gente achou esse... Essa caranguinha top demais. Logo, logo estará no canal tanta avaliação dele, né? Conta alguns vídeos aí. Um Instagramzinho. Pra vocês curtirem também. A golfeira. Branco. 2015. 1.4 TSI. Manual. Manual. 30 mil quilômetros. Teto solar. Ele só tem um defeito. Não é LED. O farol não é de LED na frente. Mas esse é um projeto que nós vamos mexer, se Deus quiser, também. Nós trocaremos esse farol aí. Não pra agora. É claro que nós temos o Passat em andamento aí. Nós precisamos finalizar o projeto do Passat, né? E assim que estiver tudo em ordem, já era. Vamos que vamos, galera. Nossa, galera. O carro tá muito show. Tá muito show. Olha isso. Imagina. Ele tava judiando, sabe? Imagina. Se passava nesses lugares aqui, o carro tava judiando. Cara. Campeão, vem. Campeão. As molinhas campeã. Dinâmico. Suspensão. Olha o que na lombada. Puta, meu. Gostei. Gostei, galera. Gostei. O carro tá bem legal. Dá pra abusar um pouquinho mais agora. Não precisa andar tão tiozão. Isso aí, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Quantos minutos já deram? Puta, 11 minutos já. Caramba. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado pra todos que assistiram o vídeo até o fim, né? Não esquece aí de seguir a gente no Instagram, DTMotorsBR e Facebook também, DTMotorsBR. E não quer perder o nosso conteúdo, se inscreva no canal, né? Clique no sininho e deixe seu like pra fortalecer ainda mais nosso canal e nós não pararmos de produzir todo o conteúdo pra vocês. Beleza? Galera, muito obrigado mesmo. Lembre-se aí de usar o cinto de segurança. Se beber, não dirije. A celular não convida com a direção. E autódromo é sempre a melhor opção para acelerar. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui, galera! Fui, galera!